O preço do gás de cozinha continua impactando o bolso do trabalhador. O valor médio do produto em Goiânia é de 115 reais. Tem comerciante que usa 13 botijões de gás por mês e já está com dificuldade para fechar as contas sem repassar aumento para a clientela. Sabe aquele tradicional pastelzinho de feira ou da pastelaria? Pois é, ele pode ser o próximo a ter aumento. Será? Deus me livre aí. Se subir, não está enrolado. É de assustar mesmo, seu divino. É triste, mas é a realidade. Aí não tem condição não, vai ter que comer de todo jeito, né? Fazer o que, né? No dia 8 de abril, a Petrobras anunciou redução no preço do botijão de gás de 0,25 centavos por quilo. Com isso, o preço médio do quilo do GLP produzido pela estatal passou a ser de 4,23 centavos. Só que essa redução não chegou ao consumidor. Para mim, até agora, não. Eu estava pagando 103 no botijão de gás, tem um mês e pouco, agora já estou pagando 115. Aqui na pastelaria da dona Ivandira, ela gasta em média 13 botijões de gás de 13 quilos por mês. Cada botijão está saindo para ela 115 reais, o que no final do mês daria 1.495 reais só de gás. E nos últimos dias, não foi só o gás que aumentou o preço. Produtos como óleo, tomate, mussarela, frango, carne bovina, ou seja, todos os itens necessários para fazer pastel também subiram. Mas, esses aumentos foram repassados ao consumidor, dona Ivandira. Não, o último aumento que eu tive aqui, que eu fiz, foi em outubro. Outubro, novembro, por aí assim. De lá para cá, eu não repassei, não mudei meu cardápio. Estou tentando manter, porque eu acho assim, melhor você ganhar menos e ter mais quantidade de vendas, que você vai conseguir manter o negócio, do que você aumentar e os clientes sumirem. Aí você, como se diz, nem um pouco nem um muito. Aí acaba a empresa fechando. Então, eu estou tentando segurar, mas provavelmente, mais esse próximo mês, eu vou ter que aumentar.